O homem que revolucionou a construção civil na Amazônia morreu acompanhando a decadência da obra-prima que construiu. Em dezembro de 1974, o infarto fulminante pôs fim à trajetória de comerciante próspero. Manuel Pinto da Silva tinha 60 anos. 37 anos depois da morte do empreendedor, no apartamento amplo em que viveu grande parte da vida, muita coisa ainda permanece como ele deixou. O que era preservado pela viúva, Maria Moura da Silva, passou aos cuidados de uma filha do casal que herdou o imóvel quando a mãe morreu com mais de 84 anos. Na sala, móveis antigos são guardados como relíquias. Até a mesa, onde Manuel Pinto da Silva tomava o chá da tarde, continua na mesma posição em que foi deixada. Do restaurante Terrace também só restaram as lembranças. Ainda nos anos 70, o lugar, que era palco de muitas histórias de vida, fechou as portas. Hoje, a vista da sacada já não é única, mas continua de fazer perder o fôlego. Os herdeiros colocaram a área à venda por 700 mil reais. Quem frequentou os agitos da vida noturna da época, recorda poucas e boas de muitas histórias. Terrace em cima e o Monami no pé. É verdade, é verdade. Os dois mais ou menos dialogando através da vida noturna. Era uma questão de novidade, porque o Monami veio depois do Terrace, né? Então, quem curtia muito lá em cima, de repente achou um grande barato curtir lá embaixo também. Até porque não havia perigo de ninguém querer se jogar. E era uma casa sofisticada. E Belém gostava dessa coisa de sofisticação. Naquele lugar, assim, só entra quem pode. O edifício que um dia já foi sinônimo de status, hoje enfrenta sérias dificuldades para se manter. A inadimplência entre os condôminos é de quase 40%. Imagine como é difícil fazer um prédio deste tamanho funcionar com uma receita bem menor que a despesa. O síndico bate cabeça para encontrar solução e quitar a dívida de um milhão de reais que tem com o INSS. E a dívida hoje gira em torno de um milhão e duzentos mil reais. Já que a gente vem, a administração vem tentando negociar já há algum tempo. Sem sucesso, não por parte da nossa contadora e do nosso advogado, mas sem sucesso por parte da própria receita. E em função disso ainda não conseguimos fazer essa fração da dívida, que são 60 parcelas que a gente vai tentar fazer. A localização privilegiada e a vista inigualável da maior manifestação de fé do povo paraense fazem a construção resistir ao tempo e à modernidade. Tantos problemas como a falta de garagem parecem não importar para quem escolheu prédio histórico para viver. Aqui é muito legal de se morar, muito bom. Os vizinhos são legais, enfim. De modo que eu estou muito satisfeito em morar aqui. Isso sem falar na bela vista que eu tenho aqui do meu apartamento. Visitar apartamentos no edifício é admirar o capricho e bom gosto dos proprietários que fizeram dos imóveis luxuosas moradias. Dona Irene acompanhou da janela do apartamento no 15º andar o crescimento de Belém. Fui acompanhando o crescimento, não tinha o Hilton, não tinha a Americana, não tinha o Bradesco, não tinha vários prédios, principalmente aqueles que ficam lá da dota, não existiam, entendeu? E muitas e muitas coisas assim que a gente, também o crescimento não só da cidade, mas da população, né? Que a gente vê cada ano o sírio, daqui de cima você vê é um mar, é um mar de gente. Parentes das personalidades que moraram no Manuel Pinto, à época da inauguração, não quiseram ir embora. A filha do ex-governador Moura Carvalho herdou do pai o amor pelo lugar. Meu pai sempre dizia assim, aqui nós não vamos tirar, ninguém vai tirar a nossa vista, porque não vão poder construir nenhum prédio na frente dele. Falava que ele adorava isso aqui, ele era apaixonado por isso aqui. Já criei meus filhos, já estou criando netos aqui no prédio e não tenho vontade de sair. A gente vê prédios muito melhores até do que esse, porque tem garagem, nós não temos garagem, que é um prédio antigo assim, nós não temos um play para as crianças brincarem, mas nada disso para mim não faz falta. Até hoje, por causa dos inúmeros suicídios, histórias de assombrações despertam curiosidade. Há mais de 10 anos, seu Carlos vende lanches na calçada do edifício, mas em um dia de finados, ele viveu uma experiência inusitada e assustadora. Ela chegou aqui por trás do rapaz e pediu um x-frango. Aí ele me pediu o frango, tudo bem. Aí ela virou e sentou ali naquela cadeira, aí ela veio de novo e disse para ele assim, você aceita cartão? Aí disse, não, não aceito cartão não, porque eu não tenho dinheiro. Aí eu só tenho cartão, ela mostrou, abriu uma bolsinha cheia de cartão, né? Aí tá certo. Aí ela disse, então eu vou aqui no apartamento buscar. Isso é onde é? Isso aqui no Manel Pinto. Aí disse, olha, a gente faz entrega. Se ela não quer que eu faça entrega, ela disse, é melhor. Ele disse, então me dá o número do apartamento. Aí ela deu. Aí levou, chegou lá em cima, bateu, bateu muito lá no apartamento, aí só um senhor que mora lá de lado e disse, a pá, aqui não mora ninguém mais não, não mora não. Aí tinha outra vizinha aí do prédio, lógico, nós, estava lá também. Aí foi com ele, será que não é no 2404? Aí eles foram lá em cima, não. Sabe que não é lá no 404? Já era lá também, não. Rapaz, aí chegou aqui no porteiro, aí o porteiro disse, rapaz, essa mulher já morreu. O lugar, que já foi chamado de cidade vertical, tenta a duras penas escapar do estigma da decadência. Mas existem propostas de revitalização e consequente valorização do espaço. Este jornalista já fez uma pesquisa sobre a história do prédio e concorda com a ideia. Um prédio que pode ser recuperado e precisa ser recuperado na sua fachada, em sua estrutura, em seu aspecto visual, em sua beleza arquitetônica. E precisa também ser recuperado o seu aspecto cultural para a cidade. A cidade precisa novamente trazer o Manoel Pinto como seu referencial, porque ele é no inconsciente. Eis aqui o Manoel Pinto da Silva. Toneladas de ferro e concreto. Dezenas, centenas, milhares de histórias se passaram dentro deste enorme espaço, que não abriga apenas pessoas, mas as fantasias, as realidades e os sonhos de quem pensou apenas em fazer deste lugar abrigo da magia, que é viver cada dia como véspera de um grande futuro. A cidade precisa de um grande futuro. A cidade precisa de um grande futuro.